Então vou ficar focando só na sidequests por enquanto, a gente precisa pegar uns level aí para as missões principais, beleza? A gente tava fazendo aqui a missão do barão, né? Puta ressaca! Então deixa eu ver quais sidequests que tem aqui pra fazer. Os contratos que eu peguei aqui, tem algum que é possível fazer? A higiene do bosque, vamos fazer o do Berhand aqui, nível 8. Ou deixa eu ver se tem uma mais perto aqui, né? Isso aqui é no pomar branco. Assuntos de família. Pô, as missões mais pertas mesmo é de level são as da missão principal, então vamos lá, né, velho? Fazer o quê? Carpiado! Tem a câmera consagrada. Hoje já é domingo, mano. Quem nunca abriu uma porta e gritou... Ai-yaa! Ô, carpiado, mano. Ajuda a nós, mano. Ajuda a nós, mano. O carpiado está cansado, tadinho. Ah, eu tenho que abaixar um pouco a câmera aqui, porque senão vocês não conseguem ver minha vida, né? Eu esqueci desse detalhe. Deixa eu baixar aqui. Eu esqueci, desculpa aí. Agora não deve ficar na frente, não. Curandeiro! Onde está você, curandeiro? Salve, família! Ixi, mas não estou todo mundo, mano. Conversar com o curandeiro. Tarde demais. Estamos na fila para falar com ele. Por bastante tempo. Pô, eu não... Eu não melhorei o nível de persuasão. Para ele, o que ele merece. E o que seria isso? Ele foi e fez uma previsão. Disse que alguma coisa maligna havia se alojado nas tripas do Edric. Falou para o Edric comer um monte de frutas vermelhas. Desde então, o Edric está quase morando na casinha. Fora todas as pústulas enrijecidas no corpo todo. Pô, velho. Estou triste. Acontece que preciso do curandeiro vivo. Então, se vocês concordarem, deixá-lo em paz de uma vez por todas. Estou disposto a contar como podem ajudar o Edric. Hum, bom. Não pinta as contas. Sim ou não. Certo. Vamos ouvir. Um chá de folhas de verbasco para a barriga. E cubram suas pústulas com malva. Após uns dias... Ainda bem que o Gerald é um cara formado em... Herbalife, né? Vai funcionar. Voltaremos. Andem, garotos. O Gerald é muito manjão, mano. Eu achei que eu tinha melhorado aqui a... O negócio de persuasão dele. Eu tenho um ponto disponível, então vou melhorar agora. Tá nível 2 já, persuasão? Oxe. É, level máximo agora. Não é possível. Ah, porque... Ah, velho. Eu não coloquei o negócio, mano. Tinha que ter colocado ali, velho. Eu sou muito burro, mano. Na moral, velho. Não dá pra não duvidar de um homem que deixou os amigos do Everett tão irados. Eu queria entrar aqui, né, velho. Não consigo falar coisa. Oi, tem alguém em casa? Abra, já está seguro. Demônios, o que eles me trazem? O que queres? Preciso da sua ajuda. Cara, não duvida? Preciso da sua ajuda. Reconhece isto. Feito de madeira de espruce, com um cheiro forte de cimbro. Projetado para proteger alguém? Espruce fresco, salpicado de sangue de cabra. E amenizado com um incenso de fumaça da terra e zímbro. Para Ana, para proteger-ma. Foi você quem fez o amuleto? Ah, claro. Foi o curandeiro. Após o caminho dos seus antepassados, por cima da água e repouso, à luz de uma lua cheia, o melhor que um amuleto tem a oferecer. Ele protegia bem. Ela nunca devia tê-lo tirado. Bom. Projetado para protegê-la. Do quê? Ah, querida. Ela estava cercada. Maldade por todos os lados, esperando para possuí-la. Uma magia antiga, nascida do esquecimento, proveniente das fontes negras. Magia antiga? Dá para ser mais específico. Não cabe ao discurso oral nem ao toque. Um amuleto simples de proteção. Não há nada mais que um curandeiro pudesse fazer. A Ana e sua filha estão desaparecidas. Vocês sabem onde elas estão? Nada. Não. Nada. O curandeiro não sabe. Mas os espíritos podem saber. O curandeiro irá augurar perguntar aos espíritos. Espíritos. Ótimo. Por mim, tudo bem. Desde que eu saiba para onde olhar, onde encontrá-los. Perdidas, perdidas. Precisam ser encontradas. A princesa. Ninguém melhor que a princesa para achar as coisas. Quem é a princesa, mano? A princesa. Que princesa. A princesa. Minha cabra. Ela fugiu. Ah, não, mano. Primeira panela, agora a cabra, velho. Aqueles homens devem tê-la assustado. Podemos voltar aos presságios? Sem a cabra, impossível. Sem a cabra, não sei. Ai, mano. Você me ajuda se eu trouxer a cabra de volta? Princesa. Princesa. A reação do Gerard. É muito bom, mano. Certo. Vou buscar sua cabra. Vamos lá, caçar a cabra. O som do sino. Ela o adora. Basta alguns toques que ela começará a segui-lo por um tempo. Só que faltava, né? Bruxo perseguindo cabra. E franguezas também. Sim. As mais traçoeiras das criaturas. Sempre fico de olho nelas. Vamos caçar a cabra. Tá, tem que seguir aqui as patitas. Las patitas de la cabrita. Acho que é por aqui. Mas aí, acaba o rastro aqui? Aqui. Aqui. Está uma loucura. Tem uns lobos aqui, aparentemente. É. Ah. Oh, yeah. Legal. Lute. Lute, lute, lute. Não aceitável. Joãozinho. Valeu pelo limão, mano. Gerald da Rivea. O lobo branco. Caça-cabras. Na verdade, é Geraldão da Riveira. Caça-cabras. Estou ouvindo, estou ouvindo. Ali, olha. É ali. Princesa. Olá, princesa. Princesa, vem. Vem, princesa. Vem, princesa. Mas já matei os lobos, então. Não tem problema. Hora de experimentar o sino. Vamos. Hora de virar por aqui, Alteza. Por aqui, Alteza. Vem, princesa. Ih, rapaz. Não é por aqui, não. Pera, volta. Pegadinha, pegadinha. Vem por aqui. Senão a gente vai esbarrar num monstro ali. Geraldo. Aonde você se meteu? Parou lá atrás, né, velho? Princesa, não. Onde você está indo, princesa? Onde você está indo, princesa? Está me tirando, hein, velho. Urso! Porra a sua merdinha imprestável! Caraca, meu parceiro. O que o urso quer que é uma cabra, velho? Vai te alimentar pra nada, isso aqui. Geraldo da Ribeira, matador de urso. Descontável, meu. Dá pra seguir agora aí, ô, princesa? Sério que preciso ficar tocando este sino pra você me seguir? Como você ficaria se o Pio deviesse aqui? Eu ia ter um surto psicótico de ansiedade e passar mal. Sei lá, mano. É difícil de dizer. Bom, os lobos aqui eu já matei. Chegando, tô chegando. Quase que o urso já tomou uma cabrinha. Você não é nenhum carpeado, mas aposto que poderemos virar amigos em pouco tempo. Você possui aquela qualidade tão importante que todo carpeado deve ter. Você não fala muito. É, o Gerald dá o nome de carpeado pra todos os cavalos dele, gente. Cheguei, cara. Tá aí, sua cabra. Princesa, não fujas do curanteiro. Pois há lobos montando nas redorbezas. Põe um portão ali então, meu filho. Mestre da zoeira. Valeu pelo limão, mano. Toma um limão pro seu refri, eu acho. Eu tô tomando água, na real. Aguinha do bom aqui. O cara sentiu muita saudade dessa cabra aí. Sei que você me entende. Tem que beijar a princesa no final. Acho que vai ser pior que isso. Fico feliz por você, mas estou com um pouco de pressa. A Ana e a Tamara, talvez elas estejam em perigo. O lobo branco ajudou o curandeiro. E, portanto, o curandeiro irá ajudá-lo. Sangue, precisamos de sangue, de algo vivo. Ah, a princesa aí. Caraca, vou ter que trazer o que agora, velho? E aí, Eric? Eu salvei a princesa pra você matar ela. Beleza, hein? Ah, não. Ele tá pegando leite. Leite de cabra. Trouxe um rato, velho. Um scaven morto aí. Leite de cabra. Jogou um pozinho aqui que parece mijo. Musiquinha de macumba de fundo. Jogo leite em cima do mijo. Pego o rato vivo. Esse rato não parece que tá vivo, não, mano. Corta o rato no meio. Taca no mijo com leite. É um ritual de veras peculiar. Aí o cara fica louco. Eita, caraca, mano. Que isso, meu parceiro? Uma criança viva que não morreu. Você mencionou uma criança. Ela é filha de quem? Cadê o Ibama? Contra rato? Não tem nenhum. Como está na ansiedade pra oitava temporada de Game of Thrones? Mano, tá normal, velho. Depois que eles desandaram dos livros, é bem... Game of Thrones. A Ana lhe contou tudo isso? Ela veio aqui depois do ocorrido? Não, não foi a Ana. Foram os presságios que me disseram. Ótimo. Então posso ter certeza de que é verdade. Os presságios não precisam da sua fé para serem verdadeiros. É você que precisa dos presságios para chegar à verdade. Ó. O Ibama não defende rato, cara. Pois é. Opa! A mão. Ela é um animal sábio. Só se aproxima dos sofredores. O que aconteceu com a criança? Após ser jogada em uma cova, sem nenhum ritual, nem cerimônia, ela despertou. Agora perambula em busca de vingança. Um fetúlio. Lobo branco. Lobo sábio. Pegue o fetúlio. O fetúlio irá ajudá-lo. Levará o lobo até as pessoas que ama. Os fetúlios sugam o sangue de mulheres grávidas e comem. Seus fetus. Eles não são de ajudar. Trata-se de um ser amaldiçoado. E os bruxos podem acabar com maldições. Se o lobo branco não conseguir isso, é só me trazer o sangue da criatura. Sangue sempre encontrará aqueles com o mesmo sangue. Ahn... Ouvi falar de um bruxo que acabou com a maldição de um fetúlio, mas nunca tentei fazer o mesmo. Sei que é necessário enterrá-lo debaixo da soleira da porta. E dar um nome a ele. Realizar o ritual de Aimehói. O ritual da nomeação? Essa é uma tradição élfica. Humana, élfica, anã, antiga. Os espíritos não têm raça. Eles honram o significado do ato. Conquiste a simpatia de um espírito e ele o ajudará. Pergunte e ele responderá. Procure e ele lhe mostrará o caminho. Mais algumas coisas que eu queria que tivessem como nos livros. Pois é, eu também, Kroger. Mas cortado tanta coisa que é impossível voltar agora. Procure-o à meia-noite, perto do túmulo vazio. Se o que você está dizendo for verdade, o barão deve saber onde fica esse túmulo. Vamos lá falar com o barão. Salve, salve, carpiado. Ainda bem que tem GPS na Idade Média. Não tem nada aqui perto para explorar, não? Para ganhar um XP. Tem esse ponto aqui. Vamos ver o que é. Vamos nessa! Não, eu vou ficar aqui. Talvez eu veja. Se tem a última DLC do game, do Witcher 3, eu tenho. Opa, linha de monstros. Vamos fazer isso aqui, olha. Blau! Sai daí, carpiado. Matei o carpiado. Achei que isso aqui estava vivo. Sai da frente, carpiado. Sai da frente, carpiado. Oh, yeah. O processário ganhou o trânsito para matar os lobinhos. Na verdade, eles mataram porque eles não tinham o orçamento para fazer dragão e lobinho, aparentemente. É a pior desculpa que eu já vi. Eu tenho que tirar eles fora. Eu tenho que tirar eles fora. Ah, eu não fiz os DLCs por completo ainda. Fiz só o comecinho para ver se estava funcionando só, mas nem joguei por completo. Vamos pegar a Ioninha. Vintão de experiência. Mas não é matar galinha, né? Skyrim, não, mano. Tá, vamos lá no barão agora. Tem mais contrastes lá, aparentemente, agora. Criam um contrato de monstros perto do meu level, né, velho? Porque o outro que está lá acho que é nível 8. Se eu fizer uma missão de nível 8 no nível 5, no nível 8 eu não vou ter o que fazer. Tá pegando fogo, bicho, ali, velho. Pô, mano, botaram fogo. O que é isso, meu parceiro? Botaram fogo no castelo, velho. Olá, galinha. Você quer testar a minha massa? Um jovem nerd. Vamos abrir o portão. Cabeçada. Ovelha com o mambuaceiro se acambaleando de novo. Ah, tá o palo. Ossuin! Cadê o ossuin? Alguém ouviu? Acho que eu vi indo para o estábulo. O quê? Fogo. Vocês estão cegos? Ninguém está disposto a apagá-lo? Não é tão simples. A maioria tem medo. Quando o barão tem o acesso de fúria, ninguém escapa. Meu irmão está no estábulo. Precisamos salvá-lo. Ele vai morrer no queimado. Ele e os cavalos. Ah, não. Vamos salvar o cavalo. Verei o que posso fazer. Apraça-se. Rápido. Aqui. Aqui. É aqui. Não. Beleza, eu apaguei a chama da tocha É exatamente o que eu queria fazer, Geraldo Não, é aqui, é aqui Usa a escada, usa a escada Droga, muita fumaça Preciso ir rápido Deixa eu subir aqui, mano Aqui, não consigo sair Aqui, o teto me salvou Estou indo para te pegar Aqui aonde meu parceiro? Onde está o cara? Eu vou morrer Eu nem salvei Beleza, eu morri Mano, cadê esse cara? Que portão, mano? Não tem portão aí não, torceiro Pronto, morri Que maravilha Mano, não vi o cara não, mano Vi o cavalo O cavalo eu só vi, mano Oxi Aqui travou, mano Está viajando, velho Estou vendo a live aqui, tudo normal Fala isso comigo, não Depois que eu arrumei as configurações aqui não travou nenhuma vez, mas... A barata assassina que derrubou a net do Zang É isso aí, Carpiado É isso aí, Carpiado Vou salvar antes de chegar perto do carinha do barão lá Fogo Sem pressa, Carpiado Não é como se estivesse pegando fogo lá não, tá? Vamos, Carpiado Vamos, Carpiado Dá para o portão, velho Ai meu deus, né, velho Carpiado tem problemas com portas Ah, é aqui, ó Vamos salvar aqui Salva o cavalo, deixa o cara morrer Pois é, o que eu ia fazer? Só que eu não achei nem a porta para abrir Acho que a gente já viu Vou tentar Vou tentando, meu parceiro A primeira coisa que eu vi aqui era para chegar aqui, né? Droga, muita fumaça Preciso ir rápido Preciso ir rápido, mas antes eu vou pegar o loot Coloca isso aqui Abra o portão Que portão, mano? Esse portão ali em cima? Não consigo sair Ainda bem para subir ali, velho Estou indo para te pegar Não dá para subir ali, meu parceiro Não tem nada que eu possa derrubar Não tem nada que eu possa derrubar Bom trabalho, eu não fiz nada Não consigo abrir Não consigo abrir Eu não fiz nada Eu fiz a mesma coisa que eu fiz outra vez Salvei os cavalos, beleza A tocha está flutuando ali Temos um herói entre nós Conquistaste teu direito a um barril de vinho liriano Sei que sua esposa sofreu um aborto Isso foi antes ou depois de você dar uma surra nela Que caralho estás tentando dizer? Não pense que sou idiota Faz anos que você bate nelas Até que enfim foi a botadágua e elas fugiram Não é mesmo? Vou brigar com um bêbado Beleza eu, caixa cera Se eu morrer para um bêbado aí fica difícil Ainda mais com a tocha flutuando aqui Caraca mano, o bêbado não é sinistro Nunca soubesse de mim um bêbado na briga Vem com a quilo, vem com a quilo Estou me ferrando aqui, deixa eu me curar Não consigo me curar Vem com a quilo, vem com a quilo Vem com a quilo, vem Nunca mais fala do meu pai Vem com a quilo Como acordar um bêbado? Com o Geraldão Pois é, o bêbado é mais forte que os carniçais E ai brother GM Eu nem sei se você só viu o cara ou se você só viu os cavalos Sente-se Você batia nela Nunca encostei um dedo na Tamara Nenhuma vez E na Ana? Isso já é uma outra história Ela sempre soube despertar minha ira Como foi que sua esposa despertou sua ira? Sal demais na sopa? Meias sempre furadas? Faz vinte anos que nos conhecemos Ela já me viu bêbado e sóbrio Ela estava comigo para comemorar as vitórias Ela estava comigo para fazer os curativos Então não tem motivo né meu cidadão Como mais ninguém Ela sabia onde cutucar Como provocar para que doesse Garçom aqui nesta mesa de bar Você batia nela por quê? Por ela lhe criticar? Ah bruxo Não fazes nem ideia Bom Talvez um dia eu te fale Um dia O capacete dele na cintura está vivo Tem que matar ele também Você espera que eu acredite que você era um pai carinhoso para a Tamara Depois daquele escândalo no pátio Tens direito de acreditar no que quiseres Mas ela sempre foi minha alegria Ela mandava em tudo Pode perguntar para qualquer um Andava a cavalo Caçava com os homens Participava das rondas de vez em quando E mandavam buscar ela quando eu surtava Pois só ela conseguia me acalmar Falando assim parece que a vida dela era uma maravilha Se é esse o caso Por que ela fugiu? Caramba João, sabe a letra inteira da música Você sabia que elas haviam fugido desde o começo? Sim, eu sabia Por que não me contou? Você me fez perder tempo Se eu tivesse Digamos que eu dissesse que tive um problema Que não consegui controlar minha esposa e minha filha Que tipo de frouxo acharias que sou? Elas não fugiram, você se afastou Não importa assim como encontrá-las Conte-me tudo o que lembra sobre o dia de sua fuga Desta vez, fale a verdade Eu estava de corre a três dias seguidos A Ana veio até mim e disse que estavam indo embora Implorei para que ficassem Ela se negou a dar ouvidos Tentei impedi-la Ela se retorcia como uma enguia E nós brigamos Ela caiu É a última maldita lembrança que tenho Acordei de manhã com a roupa encharcada do próprio mijo E um calo gigante na cabeça Infelizmente elas já haviam partido Tens alguma ideia de como me senti bruxo? Claro que não Honra como saberias Fiquei sem nada Nada Só a garrafa Meu irmão é muito chato de ficar tocando isso o dia todo Sinais de conflito no quarto Um buraco na parede Vinho por todo o patamar Foi você? Sim Nós brigamos Ela tentou acertar minha cabeça com um castiçal Mas errou várias vezes Acabou batendo na parede e no pilar Eu cambaleei para trás Em cima da mesa Derramei o vinho, escorreguei também Ana se aproveitou daquele momento para fugir Desceu as escadas correndo Ainda segurando o maldito castiçal Consegui alcançá-la no patamar da escadaria E caímos Achei que tinha conseguido segurá-la Mas ela virou e me deu um golpe na cabeça Desmaiei Não sei o que aconteceu depois disso Quando acordei, estava sozinha A Tamara testemunhou tudo isso Ela viu vocês brigando Talvez pela porta aberta Ela não entrou no quarto O que também é uma pena Talvez as coisas tivessem sido diferentes A imagem dela sempre me acalmou O que aconteceu depois? Depois... Eu costumo não falar muito nas cuticinas para estragar o clima Então não estranhei de eu estar em silêncio Acordei ao cor do sol sem saber quantos dias haviam se passado Achei que tudo não passara de um pesadelo bêbado Foi quando eu entrei no quarto, mas Ana não estava lá Em vez dela havia sangue Eu sabia Ela tinha abortado Com respiração curta Garganta trancada Cheguei perto da cama E vi Jogada lá Uma coisinha minúscula E indefesa Sobre os lençóis ensanguentados Morta E era por minha culpa Já vi muitos cadáveres na vida Mas isso deve ter sido difícil Não consigo nem expressar com palavras Minhas pernas fraquejaram Já vi campos de cadáveres em Alagante Já vi bruxas sendo queimadas na fogueira em Maripor No entanto, em comparação a isso Tudo aquilo não significava nada E a culpa é toda minha Não sabemos isso ainda O amuleto que Ana usava Pode estar ligado de algum jeito a isso Talvez o fato de ela tê-lo perdido O que você fez com a criança? Enrolei ainda só os limpos e a enterrei Só isso? Nem pensei em fazer um funeral Aquela situação era um horror Eu só queria que ela acabasse Aquela criança era o meu sonho Eu disse pra Ana Um bebê, nosso bebê Para ajeitar as coisas Só que ela morreu antes que pudesse nascer Entendeu, bruxo? Minha filha estava morta Meus pêsames, de verdade Obrigado Obrigado E saibas que desejo que encontre a tua Siri O acordo que fizemos diz que preciso encontrar a Tamara e a Ana primeiro Talvez que sua filha não de morta pode nos ajudar a fazer isso O que? Como? Às vezes, caso não haja um enterro adequado Os fetos abortados se transformam em fetúlios Que... que porra é essa? Uma criatura amaldiçoada que se fortalece ao matar mulheres grávidas Ao ficar forte, ela ataca quem a desprezou Mas como? Como ela sabe? Laços de sangue Eles são um elo muito forte Um elo que quer usar para encontrar sua família Como? Há duas formas Reza a lenda que é possível enterrar um fetúlio sob a soleira da porta da família Realizar um ritual e transformá-lo em um protego Isso é um tipo de... fantasma Um espírito guardião que pode me levar até sua família E qual é a outra forma? Podemos matá-lo e coletar seu sangue É só levar isso para o curandeiro que ele se encarrega do resto Não mate a minha filha Ela já sofreu o suficiente Acabe com a maldição para que ela possa finalmente descansar em paz Seja como for, temos que encontrar o fetúlio primeiro Tô com o ar ligado, geladinho Queria O túmulo sob minha soleira Se descobrirmos que não será possível transformar o fetúlio em protego Poderão enterrar a gente nela Útil de qualquer forma Quanto mais cedo resolvermos isso melhor É melhor que seja hoje à noite À meia-noite Espera aqui comigo então Perto da meia-noite Te leva até onde a enterrei Avise a plebe Eles deverão ficar dentro de casa hoje à noite E traçar uma linha com sal fora das portas E tente ficar sóbrio Levo junto uma pá Para cavar o túmulo Leve Você precisará dela Só que não para isso É pesado Essa missão aqui para mim é uma das mais pesadas Quando eu joguei essa missão aqui Eu falei É Realmente esse jogo vai ser um pouquinho tenso Mais um pouco Siga-me E eu lembro que eu fiz essa missão aqui No final de tudo eu não consegui ver uma opção que é a menos pior Todas são ruins Mas enfim Mas enfim Não sei o nome a criança Não Por que o faríamos? Que erro Os nomes são lacres poderosos É aqui Zang paga o aluguel Eu não moro de aluguel Escolheu um belíssimo local Maldição Dá para parar? Porra Já sei que fiz merda Ótimo Então eu nunca consigo salvar ela Eu não lembro como é que faz para salvar Primeira vez que eu tentei eu não consegui Lá vem o bebezinho bonitinho Bebezinho Bebezinho Bebe Bebe Bebezinho Que lindo Tchutchuco do papai Fazerei uma vez Faz uns dois anos Abraço Rápido E se ele surtar Vai nos morder sem a gente sequer perceber Se você continuar gritando Ele ficará possesso No momento ainda está calmo Com o meu inferno Porra o que acontece quando ele ficar em piedra? Ele vai rasgar sua jugular e você vai sangrar até morrer sem que eu possa ajudá-lo Me avisa se ele começar a se condorcer Vou acalmá-lo usando magia Pegue isso Leve-o nos braços Vai velho Deus os misericordiosos Vem bebezinho Bonitinho De papai Lindo Amor E gostoso Lindo Dá beijinho Dá beijinho papai Dá beijinho Calma aí meu parceiro Tem que colocar aqui um axe Bora de voltar para a fortaleza O que? O que é isso? Se bem me lembro foi você que quis testar as lendas antigas Transformar a criatura em um protego Ah merda Quem não quer um desse mano? Esse aqui tinha que vender como um bonequinho na Re-Happy Ai meu Deus que lindo Olha que bonitinho Balenciando o bracinho Bonitinho de papai lindo Maravilhoso Parece eu quando eu nasci Olha lá Brincadeira Espectros falintos O cheiro do fervil me atrai a luz Caraca mas eu esquivei O que é isso? Oh mil demônios Ele está se contorcendo com intensidade Não dá para segurar Acalme Agora sossegou Aconteceu algo O que está puxando o saco dos gringas ainda? Mas o que queres fazer? Eu falei É bem difícil escolher Brasileiro Então eu estou nem preocupado Já falei Você precisa enterrá-lo debaixo da soleira da porta Mas eu sei que tu matou a árvore Não deixa a árvore viva Eu deixei ela viva A partir de então Ela vai proteger a sua casa E me ajudar a encontrar a sua família Eu vou explicar porque Eu não vou fazer a missão da árvore Mas eu não fiz a missão da árvore ainda Que é a das moiras Eu não fiz ainda Tem que matar a árvore Mais isto aqui Precisa se apressar Faz pressa Não irei esperar até que eles nos devorem Arruaram Karaj É bom Eu venho olhar Uma Desculpa Chegada Caraca, uma aparição pra frela, mano. Triple kill, kill! Ele está te contorcendo de novo. Funcionou. Isso aí, carpeado. Inacceptable! Valeu, Andri, pelo limão. Já escolheu um nome? Não. Então pense em um. É importante. É. É uma menina. Que nome a Ana teria que ter? Josefa. Geralda. Põe Geralda em minha homenagem. Tô te ajudando, velho. Geraldona. Geraldona. Geraldete. Geralda. E agora? Teu lar. Perdoe-me, ser que veio a mim, mas a quem meu abraço recusei. Perdoe-me. Você que veio a mim, mas a quem meu abraço recusei. Dou-te o nome de... Diga o nome dela. E te aceito como minha filha. E te aceito como minha filha. Dou-te o nome de... Diga. E te aceito como minha filha. Ótimo. Agora enterre o corpo. Esse jogo não me faz ficar bem não, velho. Tô quase chorando de novo, velho. Antes que eu joguei esse que eu chorei, velho. Ai, velho. Esse jogo aqui é sensacional, mano. Não tem como não, velho. É difícil, gente. Esse jogo é muito bom, cara. Tem como explicar, velho. E agora? Até em um dia. A Dea deve se transformar em um Protego. Vou ficar aqui e esperar. Você vai pra casa. Ficarei esperando contigo. Nem pensar. Mas é minha filha. E a culpa... Vai chorar por três vezes sobre Rei Leão. Mas eu já assisti Rei Leão. A hora de impulsos parentais já passou faz tempo. Além disso, você não pode fazer mais nada aqui. Mas... Sem mas. Só sobrou trabalho de bruxo pra ser feito aqui. Tenho que esperar um dia e uma noite para o Fetúlio se tornar um Protego. Só isso. Vá pra casa. E tente não beber até ficar idiota de novo. Envoca o Protego no local onde o Fetúlio foi enterrado. O que tem que fazer? Meditar? Sentar e esperar. Se a chance não surgir, eu jogo o Protego. Mas no momento estamos fazendo uma missão. Pelo poder do sangue, evoco-a. Pelo poder do seu nome, imploro você. Ouça meu chamado e desperte ideia. Leve-me até aqueles com quem compartilha um vínculo de sangue. Mas não o seu pai. Porque o seu pai a gente não quer achar. É as outras. Mas é, eu tenho que seguir o Protego mesmo. E depois que eu terminar essa missão que eu faço a missão das moeiras. É isso mesmo. Ou eu tinha que ter feito a missão das moeiras primeiro. Porque qualquer coisa a gente desiste aqui e sai fora. Porque se eu parar ele não... Qual é? Porque se eu parar ele para de seguir. Ele para de andar. Tem que fazer a missão da moeira primeiro. Como é que é aí? Porra do caralho! Porra do caralho! Moeira primeiro? Então eu tenho que parar aqui então. Não tenho que fazer essa. Calma aí então velho. Calma aí. Senhoras da Floresta. Mas ele vai me levar até lá velho. Por que você não falou antes cacete? Vou ter que dar uma volta gigantesca aqui. Calma aí. Falou Protego. Carpiado. E aí? Mas eu não vou saber onde ele está depois né velho. Porque se eu escolher aqui aparece ele. Beleza então. Calma. A gente vai ter que dar uma volta maior. Não. Não vou voltar ao save. Vou dar uma volta aqui ó. Dá para dar uma volta maior. Eu venho por aqui ó. Aí eu evito ele. Vou salvar o jogo aqui em outro save. Quero pegar o final bom. A primeira vez que eu joguei eu não consegui pegar o final bom velho. Deu tudo errado. Me mostra do que é capaz. Vamos ver se vai dar certo. Se não eu volto. Quero final bom. Chega de desgraça. Zane quando tu jogou a Ciri morreu? Não. Tem que ser muito ruim para fazer esse final aí. Ah os bandidos aí mexer o saco né velho. Vamos evitar os spoilers João. Parece que temos um clínico. Eu jazerei mas tem gente que nunca viu o jogo. Não vou comprar nada de você. Temo que esteja errado. Se você quer passar vai ter que pagar. E se eu não pagar. Sem spoilers João. Eu jazerei mas tem gente que não. Não. Vamos fazer assim. Eu te dou uma chance de ganhar algo. O que conseguir tirar de mim é seu. Caraca meu parceiro. Vamos ir para esse cara mesmo. Espero que o Protego não seja inteligente e esteja chegando lá antes de mim. Pessoas em apuros. Vamos ajudar as pessoas em apuros. Péssima ideia. Pessoas em apuros. Eu cheguei. Todo mundo junto. Agora. Merde. Caraca meu parceiro. Caraca. Opa, opa, pera aí, pera aí. Ih, rapaz, pera aí. Pera aí que o negócio ficou louco. O cara veio das árvores, mas é um ninja. Caralho! É só você. Ou não. Oh yeah, eu sou mesmo. Eu vou matar o arqueiro primeiro lá. Venha, venha, venha. Caraca, cortei o cara em dois. Bom, eu não tenho ouro nenhum, não tenho nada na verdade. Mas se você algum dia visitar Arginas, vou ter uma recompensa ótima pra você. Você vai ver, é só esperar. Ok. Bota na conta então dos salvamentos. Tá aqui que eu tenho que fugir nadando pra chegar lá? Ok. Ok. A volta que eu tô tendo que dar pra fugir do protego, maluco. Por que você não pilhou os caras ainda? Porque não tem nada de bom em bandido. Você já foi na batalha? Que batalha, velho? Eu vou te sentar. E aí? Obrigado. Tem uma batalha onde tem um monte de armas. Ah, já fui lá. Nem uma arma boa. O Witcher só precisa de duas armas, a espada de aço e a espada de prata. Fora esse, não precisa de nada. Enfogador aqui, ousado. Vem me atacar. Caraca! É um bicho que fica invisível, nebuloso. Será que tem dois nebulosos? Não acredito nisso, velho. Eu ia adivinhar que tem dois nebulosos, caramba! Estou preparado pra um, não pra dois. Caraca, velho. Tá de brincadeira comigo, mano. Surgiu outro nebuloso ali, velho. Devia ter ignorado todo mundo e saído fora. Triste. Agora eu vou voltar longe pro cara. Que aiva, velho. Devia ter salvado, velho. Sempre esse arrependimento em RPG, velho. Devia ter salvado, sempre. Triste demais. Meu vizinho continua mexendo no saco aqui. Triste. Vamos lá! Pelo menos salvou aqui, né? Caraca, meu parceiro. Tem algum... Tem um barco aqui, velho. Deixa eu pegar esse barco, mano. O barco já me deixava ali metade do caminho, já. Deixa eu pegar o barco. Cadê o barco? Ah, que saco. Você tá andando no que aí, Geraldo? Não tem nem... Nada, 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 nada. Tá brincando comigo, né? Você vai ficar andando a 2 por hora aí. É sério, Geraldo? Beleza, eu não consigo fazer nada. Geraldo tá andando e parece que tá pisando... O que que tá acontecendo, velho? Oxi, meu parceiro. Que louco. Mano, tá te molhando tudo na minha tela, velho. Dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã. Ih, rapaz, abaixou o barco. Não dá um passagem? Ah tá. Oh, não. Desvia! Tadã-dã. Tadã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã. Caraca, é muito piloto, velho. Caraca é muito piloto e tá faltando a pirata do barco. Oh my God! Ah, aqui tá bom, velho. Me larga aí, me larga aí. Quando vai lançar Skyrim roleplay, meu, seria meu sonho O que é aquilo ali, meu parceiro? Um golem? Calma Esse aqui é o save que eu fiz depois, né Vamos salvar aqui, aquilo ali é um golem? Elemental de terra O bicho não tá aparecendo em nenhum level, falou pra você, hein Outro dia a gente briga Tá, eu já passei de onde estavam lá os... Não, aqui o afogador Me deu o cérebro Ok, agora pra chegar ali em cima, aqui Aí, vem pra cá Pula aqui Poroteco, se você estiver me seguindo, eu vou xingar você Bom É isso aqui João e Maria e vamos nós Siga a trilha de doce usando seu sentido de bruxo Impressiono que nenhum animal come a trilha, né Não precisa nem seguir a trilha de doce, né Eu só segui a trilha Ok Bem tranquilo até então Continuamos Continuamos a trilha Chegamos Porteco não chegou não, né Que isso, mano Um, dois, três Quem pega o graveto é você Boa tarde, família Rima interessante Não te conheço Vá embora Estou procurando uma bruxa Estou procurando pelas bruxas do pântano retorcido Você parece uma bruxa As bruxas do pântano É, as que vocês estão morando aí Não podemos ir no pântano A vovó não deixa Quando meu irmão Zemeck desapareceu A vovó disse que foi porque ele foi pra floresta e se perdeu A vovó chorou um montão depois disso Ele ainda pode voltar O que estão fazendo aqui sozinhos? Não estamos sozinhos Estamos com a vovó Mas de onde vocês vieram? Vamos ou vamos Todos vocês? Faz sentido Uma moça se perdeu no pântano Ela tem cabelos assim sentados De uma cicatriz no rosto Algum de vocês viu alguém assim? Não tem moças aqui Eu sou o quê? Você não é moça Moças tem peito Caraca as crianças, mano Ouvi um velho falando uma vez Quando o exército estava aqui Ele disse Escondam as moças na floresta Elas ficam encantando soldados Os perfeitos What the fuck, mano? Todos os pobres homens Foi o que ele disse Isso é o que ele disse Ahn... Tem mais alguém além de vocês? Tipo quem? Alguém que possa ter visto essa mulher Tipo a árvore dos seis olhos? A árvore dormiu o ano inteiro Mas tem o Johnny O que é isso? Que conversa boba toda é essa, hein? Ninguém pode vir aqui Só as crianças As minhas crianças podem Mas quem é você? Está com espadas como um bandido Ahn... Só estava falando com as crianças Perguntei se viram uma jovem Eu fui uma bela jovem Tinha uma longa e linda trança Que a minha mãe fazia pra mim Tinha vestidos com flores neles Quem sabe você a tenha visto Uma jovem de cabelo cinza A sua noiva É a minha filha, na verdade Filha? Nossa, uma linda filhinha e a sua irmã Onde estão agora? Quem sabe estão em perigo? Por favor, você poderia me ajudar? Uma jovem de cabelos acinzentados Só preciso saber se a viu O que estão olhando, crianças? Lavem as mãos Vamos pegar os grilos Que isso, pegar grilo? Não vou tirar informação alguma de você Isso Porque eu não sei de nada A voz que Johnny sabe Ele sabe de tudo Quando eu pergunto algo Ele diz Espera, vou coçar o cu E já te digo Que isso, mano E o que está falando Pra cabana Ficará em um canto Vou me certificar de que fique Caraca, essas crianças Vai embora Vai embora Dublagem fenomenal, né Vou coçar o cu E já te digo A criança por um momento Ali na cutscene Vocês viram que ela virou um rapaz Vamos falar com o garoto Vamos falar com o garoto Não pode Não é permitido Não vou falar com você De qualquer modo Vovó não gosta de você E o Johnny Não é real E... E estranhos roubam crianças Estou vendo Tanto que roubaram o 4 aqui Só me diga Onde encontraram o Johnny Johnny não é de verdade Vai embora Vai embora O Xavier está louco aqui Encontra um jeito De atrair a vovó Para longe da cabana Ok Crianças Por que você não quer contar Sobre o Johnny? Se um de vocês sabe Sobre ele Os outros também sabem Só ele é amigo do Johnny Eles pegam cogumelos E caçam lesmas Mas a vovó Diz que o Johnny Não é de verdade A garota que eu mencionei Está em perigo Vocês precisam me ajudar A manter a vossa vovó Longe da cabana Para que eu possa falar Com o amigo do Johnny Está bem Mas você tem que fazer Algo por nós também Brinca de esconde-esconde A vovó nunca brinca Ela diz que os pés dela doem Vamos brincar Com a esconde Vocês se escondem Mas se eu encontrar vocês Vão ter que me ajudar A falar com o garoto Que conhece o Johnny Ele pensa que vai nos achar fácil Nem um Valeu pelo follow Nem um Nem um E você tem que contar bem alto Com todos os dedos das mãos e dos pés Beleza Um Dois Três Dezoito Dezenove Vinte Prontos ou não Lá vou eu Seria uma pena Se eu tivesse a habilidade De rastrear Não é mesmo Crianças Uma pena Uma pena Que eu estou usando o rack Para jogar esconde-esconde Cadê? Cadê você? Criança é boa Vai ficar passeando Sai, sai aonde estiver Crianças e crianças Cadê vocês? Cadê as criancinhas? Escuto barulhinhos aqui Aqui A criança entrou na casa Pela janela Isso mesmo A gente tem muita pegada aqui Meu parceiro Aqui Caraca Eu sou péssimo Em esconde-esconde Meu parceiro Socorro É muito rastro Tem criança Subir no telhado Caraca As criancinhas São assassinos creed Nem como eu Subir aí Aqui Aqui deve ter uma Aí ó Certeza Sai daí Tem gente aqui Tem gente aqui E aqui Falta um Falta um E aí Zeng Vai falar que nunca Coçou o cu Quem nunca? Mas só Essas pegadas aqui É esse que falta Entrou aqui Beleza Veio pra cá Pulou a janela Vamos dar voo na cara É esse aí que falta Pulou a janela E agora? Pulou a janela Veio andando pra cá Tá aqui Não Que isso que é um canal De família Tô vendo Isso aí Criança de palavra Assim que é bom Aí cresce Aí cresce Depois vira adulto E não faz bancada Mamangava O que que é mamangava? Não precisa ter medo Ih rapaz Eu não sei de nada Eu não vou te machucar Ih rapaz Quem disse que eles vão sobreviver Até a fase adulta Meu Vocês estão vivos até agora No universo do Witcher Eles vão viver muito ainda Eu não vou machucá-lo O Johnny costumava ficar perto da casa da vovó Porque ela gostava das canções dele Quando a gente tava pegando cogumelos O Johnny disse que ele tinha um baroto de cabelo cinza no pântano Onde posso encontrar o Johnny? Tem uma pequena campina na borda do pântano Uma árvore estranha cresce lá Procure por lá e você vai ver ele Ok Obrigado Não vamos sobreviver Lógico que vamos Confira Tadinho do Protego Deve estar me esperando lá até agora Pois é Por isso que eu falei Não tem como ter final feliz Ou você salva as crianças Ou você salva o barão Como eu já salvei as crianças No meu último save Então dessa vez eu vou salvar o barão Nada mais justo Tem final bom Ih rapaz Bruxa aquática Caraca o tapa dela doi Atirando rapaz Quer bruxo Queria lutear Como qualquer ser humano Tem como fazer live pelo céu Até com esse app Se tem como que faz Sei lá Não faço vlog Então não sei Mas aí Mamangava é uma vespa de rodeio No Brasil Vespa de rodeio Também não sei o que é isso Ah uma vespa gigante Uma vespa de rodeio Imaginei agora A vespa do tamanho de um boi Com alguém em cima dela Pulando Ué Olha aqui Lógico que o cliff não é bom É só matar as crianças As crianças não é de Deus não Tem que acabar o jovem Fala com tranquilidade O que haverá dentro Johnny Johnny Meu nome não é Johnny Johnny Não precisa ter medo Peraí qual é que tá mandando mensagem Você é um pucca Um lute Ah É um puero Não tem mais muitos de vocês Procuro por uma mulher De cabelos acinzentados Você a viu? Conte-me tudo Desde o começo Onde você a viu O que ela estava fazendo É importante pra mim Por que não? O que foi? Não consegue falar? Por que? Perdeu a voz Mesmo de rodeio O número da espécie Tem 1,4 centímetro É pequenininho então Vai ter que horas da live Até de noite Até perto da Stradge Game of Thrones Tá bom Acho que não tenho escolha então Não Pueiros Não faz tempo que eu não leio o bestiário Né véi Peraí Interessante ver a descrição do vídeo Tem um monte de coisa já Cérebros da caçada selvagem O Ivan do Rio da caçada selvagem Estão os seus cérebros Feras ferozes Que as seguem com as nuvens de poeira Na causa de um cometa Lendas sussurradas Dizem que por vezes Eles se perdem E descem dos céus As terras Seguidos de frio e morte Nascidos segundo alguns especialistas De um cristal de gelo mágico Os cérebros da caçada selvagem Correm ao lado De seus mestres espectrais Como cães ferozes famintos Atacam tudo que cruza seu caminho Sem pensar Aparições Clérigos e estudiosos Estão sempre debatendo Sobre se os espíritos Viajam mesmo Para o outro mundo após a morte O mundo de alegria E o sofrimento eterno Os dois grupos concordam No entanto Com o que acontece Com os espíritos Que por algum motivo Permanecem no nosso mundo Após seus corpos falecerem Eles se transformam em aparições Pelos seus uivos de lamentos É de se supor Que este não é um destino A ser desejado Esse aqui eu não vou ler Todo mundo já sabe O que é um lobo Grifo eu já li Achei apareceu vários aqui Um afogador Semelha-se de um cadáver Retirado do fundo de um lago Ele é um azul doentio ou verde Com gosmas e mucos Se escorrendo de todos os seus poros E o fedor acre de podridão Emanando dele É por isso que se acredita Que afogadores Junto com seus primos Mais perigosos Os Vodniks Barrosos e afogadores mortais Surgem dos corpos Daqueles que se afogaram Em águas rasas Viajantes perdidos Que caem em pântanos Crianças que nadam Para longe das margens Ou no caso dos Vodniks Camponês bêbados Que se afastam Das trilhas estreitas Do pântano Alguns contos Mencionam as bruxas aquáticas E moços do pântano Se passando por velhas perdidas Para atrair os viajantes Para seus barracos Construídos em brejas Na verdade Só um cego Ou alguém quase cego De tanto beber Poderia confundir O fedor de pântano E a carniça podre Do covil de uma bruxa aquática Com uma cabana confortável E a própria bruxa horrenda Com uma vovó inocente Os seus corpos Enrugados E cobertos de verrugas Chegam a quase 1,80m de altura São de um tom de verde rosado E fedem a lama e peixe Apêndices ósseos Crescem nas suas costas Os seus cabelos São emaranhados de algas E as suas garras Seriam orgulho De qualquer lobisomem Carniçais e tumuliris São difíceis de se descrever Pode-se dizer Que parecem com seres humanos Mas na verdade Eles são a negação De tudo aquilo que é humano Embora tenham braço E pernas como homens Eles andam sobre quatro membros Como cães ou texugos Embora tenham rostos Como pessoas A música por sinais De sentimentos Razão Ou mesmo Pingo de consciência É em vão Eles são guiados Por uma única coisa Um desejo insaciável De carne humana Neckers Um Neckers solitário É inofensivo Cinco são perigosos Dez podem matar Até mesmo um caçador De monstros veterano Os indivíduos maiores Mais fortes Conhecidos como guerreiros São particularmente problemáticos Também há tipos raros De Neckers Conhecidos como fucas Berserkers Caraca Isso que eu já li Na real Eu acho Eu li no livro Feturi também A gente já explicou O que é Então não precisa ler Pueiros Às vezes confundidos Como Lutins São criaturas da floresta Que habitam Tocos de árvores Ocos E cobertos de musgo Nos limites De assentamentos humanos Ele se parece Com crianças No seu comportamento E na sua aparência E como crianças Adoram travessuras Os pueiros São muito apegados A seu território E agem como Cuidadores e gordiões Daqueles que vivem Próximo ao seu lar Eles cuidam Das pessoas E dos animais Mas como são Criaturas tímidas Por natureza O fazem de onde Não possam ser vistos Os pueiros São atraídos Pela alegria E pela inocência Sendo assim Adoram a companhia De crianças E costumam mostrar Para jovens Essas criaturas Muitas trabalhadoras E espertas Realizam pequenos serviços Para aqueles Sob seu cuidado Com gosto Pedindo apenas comida E ferramentas velhas Em troco Os pueiros Também valorizam Sua paz e silêncio Quando o vilarejo De um pueiro Fica populoso demais Ou seus habitantes Esquecem Dos velhos costumes Ele abandona Seu toco de árvore De vez E parte Com o destino incerto Será que vai lançar Esse cyberpunk Com certeza Eu odeio dar investido Para o lado Do bicho Só que a CD Projekt Ou ela lança o jogo Para ficar bonito E você ficar inesquecível Igual o Witcher 3 Ou eles nem lançam Então por isso que demora Salve Zanguinho É hoje Eu estava na temporada De Game of Thrones E aí Arthur É hoje Nesse ano Acho que não Então eu vou só terminar Essa missão aqui Das moiras E a do barão E aí a gente vai mudar De jogo Que vai demorar Um pouquinho ainda Pois é White Walkers Acho que vou ter Que escalar Vai sim Otário Como é que eu Escalo aqui Meu parceiro Aqui Mano Olha essa água Batendo na pedra Meu parceiro Olha isso Cara Absurdo Esse jogo Arpias Arpias Venham Arpias 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 Tentou me dar um Shoryuken Se eu conseguisse bater nela Ia ser muito bom Ah pera aí Tem uma coisa aqui Tei Nossa que feiura Nossa que feiura Caraca ela tá viva ainda Para morrer Como é que ela tá viva ali Tinha um teco Talvez ele esteja falando Desta garrafa Johnny 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 Está aqui sua voz Johnny Johnny Provavelmente Rainbow Six Assim é que o Eriks vai voltar Dezoito horas Ele vai assistir o jogo Então eu vou esperar ele voltar Então é só depois de dezoito Rainbow Six Ele quer jogar também Aqui O que? Terminou de comemorar As minhas palavras favoritas A vida sem saborear o som de xícara de chá gelado É como lamberlés mas enroladas em pano Muito obrigado por isso Nobre seja lá que for Johnny 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 Bigude Espere um instante Eu te ajudei Agora você me ajuda Transformarias este belo ato de altruísmo Em uma troca de favores banal? Com certeza Estou procurando por uma moça de cabelo cinza Viu alguém assim? Se vi Lembro-me como se fosse ontem Logo que despertei e fui evacuar Eita Essa é a minha parte favorita do dia Que beleza Esse cara ao nascer do sol É simplesmente maravilhoso Quando de repente Ouvi um barulho tão forte Que não poderia ter vindo de mim E a garota apareceu Do nada Uma jovem de cabelo acinzentado Como disseste E ferida e ofegante ainda por cima Ela correu em direção As cabanas das crianças Rápida Como se as moiras estivessem atrás dela Eu gritei algumas coisas desagradáveis Ela estragou a minha manhã Infelizmente tinha perdido a voz Então eu não acho que ela tenha ouvido Já estive na vila no pântano E encontrei uma mulher Que pode ser uma moira Ela parecia Confusa? Completamente doida Ufa Então eu não enlouqueci Essa não é uma moira Essa é a vovó que cuida dos olhos Vai Rainbow Six Depois é 18 Acabei de falar O Eric vai ver o jogo agora E ele quer jogar também Então só depois é 18 O que tem contra pântanos? Vivi aqui a vida inteira E recomendaria O que você sabe sobre as moiras? Elas são tão velhas quanto a floresta Cruéis e vingativas Não devem ser enfurecidas E se alguém as enfurecer? Podem roubar a voz Ou a vida Depende do que quiserem Elas são terríveis Mas elas cuidam desta terra E do povo daqui do jeito delas Supostamente Elas sempre cumprem com as suas palavras Mas é preciso tomar cuidado Com o que se pede Não vais encontrá-las Até que elas queiram ser encontradas Nem vê-las Até que queiram ser vistas Porém Não esquece que elas veem e ouvem Tudo o que acontece nas terras úmidas Ela correu para o orfanato As crianças devem saber O Tauor também mais tarde Aquela velha não fala com estranhos E você é um estranho Ela falaria com você? Eu já falei com ela Tem os meus truques Está bem Me ajudaste e eu não sou tacânio Venha comigo Bora aí, Johnny Johnny boy Johnny boy Johnny, 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 Johnny Johnny, Johnny, Johnny O que você é esse? Nem jogo que você é esse Ah, pronto Mostra do que é capaz O espada está quebrando Isso não acaba Caraca, esquivei Quero pegar esse cara aqui Não consigo, né velho Peraí, eu peguei uma espada aqui Será que alguma dessas é de prata? Acho que não é Oh, rapaz Essa é de aço Apesar de uma de prata Bom, essa aqui tem um dano melhor Do que a minha De aço Então eu tenho que colocar essa Isso aqui serve para reparar a armadura A gente só pode botar armadura se for bonita Regra do RPG Que bom Está limpo Nenhuma moira por perto Só preciso cantar para a vovó Para acalmá-la Vai lá, meu filho Só na caixa The Voice The Voice Witcher Com Geraldo e Johnny Nossa Será que eu vou virar a cadeira Acho bem ruim Achei bem ruim Não valeu a pena virar a cadeira Não Recuperei Mas acho que perdi uma oitava No meio do caminho Procurarei por ela Quando voltar para casa Você não tem permissão Para estar aqui, Johnny Não devia ter vindo Acalme-se, vovó Não fique furiosa Não é bom para você A mulher por quem perguntei antes Perdoe-me, vovó Mas este homem precisa mesmo Falar com as senhoras Não Não é permitido Por favor É importante Ele vai calar a boca Vovó Por favor Me ouça Encontrei a pequena Yagna Quando ela se perdeu Não foi? Não baixei a febre Da Jenny também? Baixei Eu pedi algo em troca? Não Nem mesmo reclamei Da minha voz roubada Bem Agora eu quero algo Vovó Ajude este homem Porque ele vai ficar Incomodando noite e dia Mesmo na hora do banheiro A garota dele sumiu E quem sabe As senhoras possam Ajudá-lo A encontrá-la Ainda não Vruger Ainda não Ajudá-lo Venha comigo O Johnny é um bom garoto Mesmo se as senhoras Não gostem dele Não Criatura terrível Dizem elas Não gostam dele Quem são as mulheres Na tapeçaria? Estas são as senhoras Senhoras caras Que reinam Sobretudo Peço-vos Por favor Ouvi o meu Chamado Perante vós Um relis verme Minúsculo Baixou o santo Estou procurando pela mulher Do cabelo cinza Eu sei que a viram Onde ela está Ah Ele é impaciente Quem sabe Ele só gosta De garotas De cabelo cinza É claro Que a encontraram Ontem me tudo Isso foi direto Ora Quem sabe Seja melhor assim Diga-me Você tem gulhões Tem medo das férias Tá aparecendo sim Ele Voltou a funcionar Era problema do site Estes são tempos difíceis Homem dos cabelos brancos Irmãos Se voltam Contra irmãos A terra banhada E sangue O mal reina Mais forte Do que nunca O poder Sambil Apareceu Perto da guarida De baixo Essa voz É uma Um O poder Sombrio Tem que ser Cavaleiro errante Caçador de bruxas Não um bruxo O magistrado Da guarida De baixo Lhe contará Tudo Lembre-se De coletar O pagamento Com ele Após Completar A tarefa E agora Nossa serva Lhe trará A dava Falarei com o magistrado Mas não posso Prometer Nada Oh você mulher Deus ouve a daga Porro E você Com os cabelos brancos Volte apenas Quando completar A tarefa Sim senhora Teto Estou indo A daga Eu tenho que pegar A daga A daga É pra você As senhoras Me disseram pra lidar Aqui está A daga Uma Bela daga Uma Bela daga Coloque O pagamento Do magistrado Sobre a pedra Pedra Nua Pedra Nascada A pedra Sabe A pedra Ouvir Ok Eu subi de level Vamos colocar O que? Mas que interessante Melhorar o escudo Carpeado Vem aqui Tá com medo Eu só não posso Esbarrar no proteigo É isso aí Carpeado É isso aí Carpeado Saudações Bela vila Sim Uma pérola No pântano Se é o que Dizes Você vive Bem? Sim De inverno A inverno De algum jeito Sobrevivemos Reconhece Esta daga? Ah senhor Não sabia Que era Delas Não pertenço A ninguém Vamos ao assunto Quero isto Feito rápido Ah Então é assim Que será? Eu deveria ajudar A resolver o seu problema Conte-me o que ele é Mas só o essencial A guerra A guerra despertou O poder ancestral Um poder maligno Se alimenta de sangue Pesadeiros nos assombram Dia e noite As pessoas saem de casas Onâbulas E não faltam mais Sob a árvore Na colina Sussurrante Elas jazem Sem enterro Pais Filhos Filhas E mães Todos Têm medo De movê-las Já dizia Telar Os poderes Sombrios Devem ser dissipados As senhoras Da floresta Não sabem O que é Esse poder Elas sabem Tudo A velha tecla Dizia que Estavam nos punindo As pessoas Pararam de respeitá-las Alguns Até as chamavam De bruxas Mas não devem Ser elas Pois elas Enviaram a ti Olharei na colina Sussurrante Toma cuidado Senhor bruxo Não trates Este mal Com leveza Se me lembrou bem Esse negócio Da floresta É a mãe Das moiras Troco tapete De síntrica Por comidas Troco tapetes Decorados De síntrica Três Por comida De preferência Carne Mas também Consideraria Verduras Itens novos Nunca usados Ideais para decorar Paredes Ótimo tecido Com acabamento De linha Deveriam servir De dote Para minha filha Mas os cavaleiros Negros a mataram Então não haverá Casamento Carroça Venda Para Feno A venda Dona original Boas condições Pouco usada Matida no celeiro Falar com Match Curta carne Couro de cervos Lobos E ursos Preço Negociável Se você Se você Veste Eu posso Consertar Remendar Costurar Ou Deixar Como Novo Ou Melhor As minhas Mãos São rápidas E precisas Linha E remendos Incluso No preço Mas Pesar de Muita Coisa Você Mesmo Vai ter Que providenciar Pagamento De preferência Em ovos Grãos Ou batatas Estou dando Meu roger Para quem Cuidar E prometer Não comer Ele Ele é um Viralata Amável Comportado E lambe A mão Que o alimenta Mas Eu não tenho Nada Para dar De comer Perfeito Para proteger O jardim Ou controlar O rebanho Fica muito Feliz De dormir Num celeiro Se puder Levar Ele Venha Ver O Baxter Contrato Monzo Do pântano Qualquer Um que saiba Ler Leia isso E leia Com cuidado Para que Toda Essa vila Fique Sabendo No pântano Onde cavamos Turfan Há uma besta Que se alimenta De homens E lança Um nevoeiro Mortal Ao redor De si Se você É bom Com uma espada E procura Por dinheiro Saiba Que eu Pagarei E pagarei Bem Pela cabeça Da criatura A todos Os outros Fiquem longe Do maldito Pântano Se não Dão valor A suas vidas Não diga O que não Avisei Ok Esse comerciante Que tem uma coisa Para consertar Minha arma Estou precisando Leite Leite Talhado Fresco Ovos Direto Do galinheiro Sem nenhum traço De merda Neles Que beleza Que roupa Hein Meu consagrado Me mostra O que tem Para vender Tem comida Comprei Os pãozinhos Para encher Minha vida Depois Tem nada Além disso Será que Eu consigo Ganhar Uma carta Dele Não tem Nem dinheiro Para postar Vamos lá Esse meu baralho Tá zica Não tá zica Nada Que eu perdi A última vez Baralho de monstro Baralho é sempre Chato De ganhar Tá Esse aqui É interessante Duplica A força Qual que é Essa E Essa aqui Essa aqui Faz Deixa eu comprar Uma Coloca No campo De batalha Do seu oponente E compre Duas cartas Do seu baralho Essa aqui É boa Para a segunda Rodada Se a gente Ganhar Coloca Essa aqui Reyn Drolla Muito obrigado Pelo follow Mano É Vamos colocar Aqui Não queria Gastar Todas minhas Cartas É Não E ainda Tem 7 Também Coloca Essa aqui Que dá 4 Valeu pelo limão, mano, três limões, muito obrigado, velho, tá, ele deixou todo mundo com um aqui, tá, coloca essa daqui então, elemental da terra, esse cara tá pelando aqui, velho, vou ter que apelar também então, vamos jogar todas as cards aqui na primeira rodada aparentemente, né, e agora que eu coloco, tem que ser essa, não parceiro, não tem que gastar aí, né, como que eu ganharei, se eu colocar essa aqui eu fico com 27 também, vou ter que deixar de ganhar essa, finalmente, o que? Finalmente mais um BR, pois é, mano, tô aqui há uns dias já, agora eu me ferrei, ó, porque eu vou ter que jogar essa aqui pra conseguir botar a carta, ó, coloco essa aqui, aí eu vou comprar duas cartas, putz, veio duas cartas inútil ainda, mano, esquece, não tem como ganhar essa aqui, não, vou de novo aí, velho, calma aí, velho, cara deu muita sorte, maluco, tá louco, mano, eu só vi o aqui, vamos ver se eu dou mais sorte, vamos meter já uma dessa aqui, plau, cara, tô começando também, essa plataforma é super lisa pra usar, mano, muito de boa, eu tô gostando, coloco com essa daqui, eu vou ajudar ele aqui ainda, vou jogar essa aqui, ó, plau, achei que ele ia passar, ele me ferrou, tô com um monte de carta de projétil aqui, mano, ele passou, então eu só tenho que passar ele, só jogar uma carta aqui que dá 5, então pode ser essa aqui, aí a gente passa e ganha, ok, ele ainda tem 5 cards, eu tenho 8, aí a gente tá na vantagem, teoricamente, coloca essa aqui que dá 5, daqui a pouco acabam as cartas deles, não tem como ele ganhar, só se tiver uma de status aí, sei lá, uma que vai não utilizar a fileira inteira, agora é nossa, vou recuperar meu dinheiro aqui, rapaz, ele só tem mais uma carta, tomara que não seja uma muito forte, porque tá acabando minhas cartas aqui, tá, isso aí não vai ter que parar em nada, ganhei, só pra garantir, aí caramba, olha como muda quando vem o deck, né, ganhei uma carta útil aí, ah, não escaramossador, tá bom, o importante é ganhar a carta, vamos voltar para as moiras, vamos voltar para as moiras, vamos voltar para as moiras, vem para as moiras, vamos lá na árvore lá, né, deixa eu dar um save aqui, vamos nessa! Vá embora, não se aproxime, eu sei de onde vens Então tá certo né moça 54, aí sim Zane, 54 que? Ah, followers Os poderes que me protegem, eles sabem de onde vens Pô, meu peitoral também tá quebrando, deixa eu equipar essa armadura que eu ganhei É mais feia né, mas tô precisando de outra armadura E aí véi, como é que eu entro nessa parada aí Caraca, pra que chamar o lobo de lixo Geraldo? É só um lobo mano Rapaz, como é que eu entro nessa árvore aqui? Uma voz, de dentro da árvore Sim, eu estou ouvindo Quer dizer, eu não estou ouvindo agora, mas eu ouvi ela falando Cadê a entrada da árvore? Não tá aqui né Tem uma caverna aqui ó FCS Eu não vou dar por aqui Cuidado pra não morrer aí Geraldo Olha o lobisomem Vá de retro Os poderes não te lutarão Não sei se eu vou conseguir matar o lobisomem Se eu não me engano ele se cura Com a serie foi mais que de boa matar o lobisomem Lembra? Etc Cів Não, não, não! Mano, vamos matar ele Alô ai meu querido Se você se cura mais do que eu bado Não tem o que fazer Dá pra fazer algum óleo De lobisomem Óleo espectral Necrófago Só tem de vampiro Folha, só depois de 18 Já falei duas vezes As duas vezes você perguntou eu respondi Mas eu não tenho óleo Que eu preciso Vou tentar ignorar o lobo Entrar lá Senão vou ter que pegar mais leve Antes de vir aqui Ponto de habilidade Vou colocar o que? Deixa eu ver Vai Geraldão Tentei mano Tentei mas não deu Lobisomem se cura mais do que eu bato O que eu posso colocar aqui Aumenta a vitalidade Olhos de arg Não Se seu nível de vigor estiver muito baixo Sinais podem ser lançados usando pontos de adrenalina Hum Vamos botar em combate mesmo Melhor né Aumentar aqui ó Dando ataque rápido aumentado Pera, eu coloquei o ponto né Não coloquei Tá melhorado Tá melhorado Coloca esse aqui de novo aqui Bom Aqui de higiene O que que esse aqui dá? Intensidade do sinal E esse aqui? Vitalidade Acho que esse aqui é a mesma cor né Então não muda nada Deixa eu dar um save aqui antes desse lobisomem Pra casa é boa Pra ele tem que voltar tudo YOLOOOOOO Cadê a caverna mano? A caverna era aqui né mano Você é fora Você é fora Vai embora Vai embora Fechou? O cara não consegue fazer parkour quando tem um lobisomem atrás dele né mano O cara não consegue fazer parkour quando tem um lobisomem atrás dele né mano Vamos dar a volta de novo aqui De boa A gente vem pra cá de novo, dar a volta aqui Uma criança Tadinha da criança Tadinha da criança E a gente tem que passar por aqui Aí vem por aqui Aí pulou pra cá Vem aqui Parkour Entrar um lobisomem Se fosse a City meu amigo, tinha comido esses lobisomem Dá mais um save aqui, sempre bom, RPG você tem que salvar a cada 5 minutos Ahn... Abandonei o meu círculo, onde eu mantinho o equilíbrio As Moiras me mataram e amaldiçoaram o meu fantasma Nunca ouvi falar de um círculo de druidas, Inferno Eu vago eternamente por um labirinto de ramas, impotente, deslizando nas suas folhas farfalhantes Deve conhecer as Moiras muito bem Elas são a maldição de Velen Elas ouvem por todas as orelhas decepadas Elas tecem cabelos e retorcem vidas Elas tomam sua força de sopa de carne humana Por que mataram você? As Moiras querem essas terras Elas reinariam só sobre a floresta Eu estava no caminho Precisava morrer Eu vi mulheres Mesmo crianças Mortas nesta colina Elas queriam destruir você? Para a natureza Para a floresta e a terra Todas as mortes são iguais Todas as mortes são iguais Eu choro Eu choro Lamento E ninguém ouve Você disse estar preso aqui Como? Estou preso aqui Com grilhões mágicos Vago sem fim Em um laberinto de folhas As crianças Eu sei de tudo Sei o que lhes aguarda Liberte-me, por favor Preciso ajudar Se algo ameaça os órfãos Eu mesmo ajudarei As crianças foram levadas Liberte-me, por favor Posso ser tempestade Galopar sem limites Devo salvá-las Só eu posso A primeira vez que eu A primeira vez que eu joguei isso aqui Eu salvei ela Só que agora estou pensando em não salvar As irmãs as levaram Elas não retornarão Para onde as levam? Posso ajudar Já está feito Não pode ser desfeito Não há caminhos Para ar de Seben Elas morrerão todas Desde que sejam salvas Deixa eu perguntar isso Na real As irmãs O que sabe sobre elas? As irmãs São mais velhas Que as árvores antigas Velem ao seu reino Toda a vida daqui a serve As irmãs vivem ocultas Não as encontrarás Elas ouvem tudo Não há como se esconder Não acredito em você Não acredito em você Não acredito em você espírito Dizem que você é maligno Suas palavras não bastam Ouve me machucar E me erguerei contra ti Com todos os poderes da natureza Demorou então Estão mais velhas 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 É isso aí. Falei, a primeira vez, eu salvei ela. Não vou falar o que acontece, pra não cagar a experiência de quem for jogar depois. Mas é assim, né? Vai de você. Eu achei mais certo a primeira vez, salvar ela. Mas tô escolhendo as coisas meio que diferentes agora pra ver o que acontece. Aí o Pidge não vai mais dar donate, acabou. Não sei, acabou a live dele? Nem tô olhando, velho. Todos vocês iam matar o lobisomem ou todos... Eu nem matei o lobisomem. O lobisomem morreu de infarto, aparentemente. Porque eu não matei ele. Resolvi o seu problema. É melhor evitar a bolina sussurrante por um tempo. Não pode ser. Havia algo por lá? O espírito possuiu uma árvore na colina... Ele fechou lá? Ah, então acho que acabou. Como afastaste-se desse mal? Alguma criatura possuiu o coração da árvore. Eu destruí o coração e o que o habitava. Então era um fantasma? Ele voltará? Não. As moiras ou senhoras da floresta, como você as chama, disseram para lembrar do pagamento. Suponho que sabe o que elas querem. Eu falei, velho, essa é bem difícil dele pegar o canal BR para doar, velho. Ele quer pegar o canal que ele vai entender o que está falando, né? Porque ele está doando. É de boa, eu falei, mano. Se não acontecer, não vou parar de fazer live por isso. Então não ligo tanto. Caraca, velho. Valeu pelo diamante, todinho. Não é nenhum ninja, mas é alguma coisa. Não, velho. Muito obrigado, velho. Caraca. Melhor que você mandou o diamante, o cara cortou a orelha. Partirás em breve e nós devemos continuar. Nossos jovens e os deles depois. Tem um deus ou mestre que cuida de Velen. É terra de ninguém. Aquele que quer sobreviver deve procurar os seus protetores. Muito obrigado, velho. Muito obrigado, velho. Vai ficar feio. Então, traga aqui. Você tem que saber! Não ficar olhando! Nunca nos empureça novamente! Perdoaremos esta transgressão, pois você fez bem. As suas crianças são como leitões que são chutes, doces como caramelo. Mas agora precisamos falar com o nosso amigo dos cabelos brancos. A mulher que cuida das crianças. Ela tem uma dívida a pagar. Ela está aqui porque quis. Ela é louca. Ela sabia das consequências do pacto quando o fez. Nós a ajudamos. Ela prometeu servir. Agora ela tem a nossa marca. Pertence a nós. Xenia é outra mulher que lhe interessa. Fale homem dos cabelos brancos. Respeito cabelo branco. O nosso acordo. Fiz a minha parte. Agora faço uma de vocês. Uma palavra dada não podemos quebrar. A garota, loira ratazana. É como a chamam. Magra como o fiapo. Apavorada e exausta. Ela não podia ficar em pé, a pobrezinha. Cuidamos dela da melhor maneira possível. Ela era como a nossa filha. A fé dos desperdiçados. Ela acabou sendo uma garota elevada. Traiçoeira, teimosa e egoísta. Não acredito em vocês. Contaram-me que vocês mantêm suas palavras. Então digam-me tudo, exatamente o que aconteceu. Nós seríamos bravos rapaz. Vamos jogar com a Siri agora? Oh yeah! O melhor personagem aí. Sabíamos que alguém especial viveu. Lembro das estranhas de animais. Vimos presságios. Podíamos ver a sua aparência como uma visão em uma passada. Ela veio do pântano de baixo. Não sabíamos se os presságios falavam dela de início. Uma criança de sangue ancestral. A semente plantada que explodirá em chama. Matei, João. Ela caiu em nossas mãos. O sangue ancestral. O sangue ancestral. O sangue ancestral. O sangue ancestral. Que parada nojenta velho. Mano, eu adoro essa música velho. Ela dorme... Como um porteiro. Vamos imaginar. Não adianta adiar. Três gatinhas, mano. Bonge das popozudas. Aposto que o sangue pegava. Lambia até. Vocês sabem que ela é dele. Em Lerith a terá. Ele a terá. Mas não entendo. Muito bem dito. Só tomaremos uma amostra. Eu fico com os pés. Adoráveis. Cheios. Perfeitos para o ensopado. Ah... Já posso até sentir o gosto. Muito bem. Vamos logo. Noj. Você se arrependerá, garota. Se arrependerá. Vamos logo. Vamos logo. Permite de nuit Vamos logo. Vamos logo. A CIDADE NO BRASIL E as minhas modas Mas eu acho que chateia com a비ação O que eu acesso a essa occupied Tem que fugir, eu to matando tudo né velho Vrum vrum Só aqui ó, noturno feeling Vrum 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 Não acho que vai ter um Witcher 4 Seria muito gostosa de se jogar Pye não P piano A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL